Olá, que ótimo! Você está aqui no desafio da minha calça perfeita. Olha, vai ser uma semana de um estudo intensivo para você conseguir fazer o molde da sua calça perfeita, conseguir cortar e costurar a sua calça. Então, eu vou te convidar primeiro a participar do grupo do WhatsApp. Aqui na área de membros tem o link para você acessar o grupo do WhatsApp. Lá nesse grupo, eu vou passar todas as informações, todas as tarefas que você tem que cumprir, todos os materiais, tudo que você precisa saber para participar do desafio da minha calça perfeita. As aulas, elas serão num grupo fechado do Facebook e você vai receber o link também pelo grupo do WhatsApp para participar dessas aulas. Essas aulas, elas acontecerão ao vivo, mas você poderá assistir depois que acabar o desafio, quantas vezes você quiser, beleza? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar o link do grupo do WhatsApp, que está aqui também. É só você clicar aqui, abrir, você vai ver o link lá de azul. Tem o link do grupo do WhatsApp, vai para o grupo do WhatsApp e lá, a partir do dia 25, nós vamos iniciar as nossas atividades. Então, vai ter aula de modelagem, vai ter a coisa que eu acho mais importante, que é espaço para você tirar as suas dúvidas. E você vai montando o seu molde e criando a sua calça perfeita junto comigo. Então, se você tiver dificuldade de fazer gancho, de riscar no tecido, todas as suas dificuldades você vai poder tirar participando do desafio Minha Calça Perfeita. Então, espero vocês no dia 25 para a gente começar, ok? Muito obrigada, a gente se vê lá.